E aí pessoal do YouTube, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Brasil, aqui no meu Brasil, no meu Maceió, e aí ó Letícia, estou a gravar vídeo, era difícil de nos fazer aí uma caminhadazinha para eu gravar. O que é que achas? Eu ia fazer uma caminhadazinha para gravar um vídeo aqui para os inscritos. Dime noite. O que é que tem? Aqui um videozinho para os inscritos. O que é que achas? Vamos até à padaria? A padaria está fechando. Mas vamos só até lá ao sítio. Não, mas aquela parte ali é escuro. Então queres ir aonde? Ali a nossa casa pessoal. Tem que gravar de dia. É igual. Não. Tem aqui luz. E tu tem que gravar de lado. Não, não, lá dá igual. Tu ainda não viste em 4K, já viste? Calma aí, eu já te vou mostrar. Isso demora um tempo para processar o vídeo. Anda, anda, anda por aqui. Vamos dar aqui uma voltinha. Posso te gravar Letizia? Ei pessoal. Prazer. Prazer. Eu nem tenho conteúdo para o vídeo. Simplesmente gravo e pronto. A minha barba está mesmo fixe. Não está Letizia? Está viste? O que? A barba. Está. Estás cansado do trabalho, não é? Estou. Não faz nada. Hã? Não faz nada. Hoje eu fiz. Hoje eu andei aqui. Bora só até lá. Pá, agora precisam fazer uma caminhadazinha. Hã? Querem ficar ali? Aonde? Pra qual? Sozinho. Eu vou subir. Ah, então já sei o que é que vamos fazer. Vamos para ali. Vamos para ali. Para ali ou para ali. Vais-me fazer perguntas e eu vou responder-te. Pode ser amanhã. É, eu vou dizer hoje. Deixe sempre isso. Pode ser amanhã tudo. Temos que viver a vida todos os dias. Esse cão tem a mania que manda. O que é que fazer o que é na obra ali? Hã? Fizaram o que na obra ali? Fizemos bastante coisas. A piscina está cheia? Hã. Fizemos bastante coisas. Olha, mas é o que é dentro! Olha, será ele não dar certo! Aqui pessoal, entrar para o meu apartamento. Acabamos aqui a primeira parte do voal. Olá pessoal do Youtube. Bom dia. Bom dia pessoal. Vamos agora para a obra. Vamos sair aqui do apartamento. Estou com uma queimadura de terceiro grau pessoal. Só estou há uma semana vivendo no Brasil. Complicado. Pessoal. No Brasil. Espero que tenham dormido bem. Quem estiver a ver o vídeo. Pessoal. Chefrolet. Não posso filmar a matricula pessoal. Mas vejam aí o carro. Os faróis. Até é todo sujo pessoal. Vamos para a roça. Aqui é a mala do carro. Chefrolet. De dia pessoal. O bairro. Isso pessoal. Já falamos. Olha pessoal. Vamos agora começar a viagem. Queres aparecer tio? Já. Queres aparecer? Queres aparecer no vídeo? O bairro. Minha avó e o meu tio. Até já pessoal. Pessoal de Youtube. Vamos agora acabar o vídeo. Vamos mostrar como é que está a minha casa. Pessoal. Não tem coisa. Parece que gostam. Pessoal. Minha piscina. Pessoal da minha casa em construção. Aqui. Isto é meu quarto pessoal. Quarto. Um quartinho. Aquecimento. Pessoal. Não se esqueçam de deixar o vosso like. Os seus comentários sobre o meu vídeo. Se acham que eu gravo bem. Se acham que eu gravo mal. E fui. Um quartinho.